Eu quero pra você parar em casa Qualquer, como se quer mais comigo Você sabe como acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é operário Saio do seu salário Pra poder sustentar Qualquer, caminho da oficina A alma é a pesquina Pra você mudar Sei lá do que E você tá junto Vai puxar assunto Discutindo o que eu vou Vem ficar olhando as franhas De quem viveu as franhas Coloridas pelo sol Vem, levante mais um copo Aceita a lenda no troco Você vai querer cantar Você vai querer cantar A caixinha do comigo Vai bater um som antigo Pra você demorar Quando a noite vim me cansar Você me enfrenta Você me enfrenta, criança Pra chorar o meu perdão Qualquer Diz pra ficar sentida Diz pra ficar sentida Diz que vai me dar de vida Pra agradar o meu coração Diz pra ficar sentida Eu me quero assim que eu já tô Maltre aqui, mal tratado Muita quis me amorecer Quando eu morri Loco vou sentar seu prato Loco vou sentar 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 Amém.